Isso acontecia muito comigo, por isso eu procrastinava demais, ia pulando para tudo quanto é lugar, acabava não fazendo o que eu tinha que fazer. Primeira coisa foi entender como a mente funciona para que eu domine a mente e não seja dominado por ela. E a segunda coisa foi entender meu propósito de vida. No momento que eu entendi meu propósito de vida, eu comecei a colocar metas e objetivos que tinham congruência a isso. E somente a isso. Então, eu sempre vou em direção ao meu propósito de vida e mais nada. Por quê? Porque vão aparecer um milhão de opções, infinitas possibilidades, que vão me tirar do meu rumo e eu estou indo aqui para o meu propósito de vida, felicidade, o que me gera amor, felicidade, dinheiro, etc. E aí vão surgir um monte de coisas que têm a ver com o propósito de vida dos outros, com que os outros estão me chamando ou chamando a gente para ir. E você acaba fazendo, você acaba saindo do seu caminho, do seu propósito. Isso gera infelicidade, procrastinação, insatisfação, falta de dinheiro, falta de um monte de coisa. Então, primeira coisa, dominar a sua mente, entender as leis do universo, entender como isso funciona, e depois entender qual é o teu propósito de vida, para que você tenha clareza e saiba para onde está indo. Automaticamente, agora é só dizer não para tudo que não te leva. Sem dúvida alguma, assim como eu faço e outras dezenas de pessoas também fazem. A grande questão do propósito de vida é gerar muita felicidade. O dinheiro não tem a ver com o propósito de vida, mas o propósito de vida pode gerar muito dinheiro e felicidade. A grande sacada de descobrir o seu propósito de vida é você trabalhar com o que ama, estar feliz o tempo todo e ainda receber para isso. Entende? Por isso que eu acho tão importante. Você recebe dinheiro para fazer o que você adora fazer. Para saber se você está no caminho certo, você precisa saber para onde está indo, para que você saiba se está tendo resultado ou não. Saber se está dando certo ou não é só ver os seus resultados. Estão congruentes ao que você deseja? Se estiver, está no caminho certo. Se não... Descubra o seu propósito de vida, a sua carreira perfeita dentro do seu propósito de vida. Se especialize nisso para que você mostre a esta empresa que ela precisa de você para evoluir também. São vários aspectos que você precisa descobrir, principalmente descobrir sobre si mesmo. É conhecer a ti mesmo para que você saiba como contribuir com a sociedade. Eu vou estar fazendo um evento incrível falando só sobre isso. Fica ligado. Clica nesse link aqui que semana que vem eu vou fazer uma jornada Magos do Destino, onde eu vou explicar tudo o seu propósito de vida, a importância disso e como resolver todos os seus problemas descobrindo o seu propósito de vida. Falta de dinheiro, procrastinação, falta de foco e sem um propósito de vida definido. Você se identifica com alguma dessas coisas e quer mudar isso de uma vez por todas? Então se inscreva na jornada Magos do Destino, um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou lhe mostrar como assumir o comando da sua vida para cocriar uma experiência abundante e próspera em todas as áreas. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição. Te espero lá.